Música E aí galera, tudo bem? Bem, bem essas duas coordenadas aqui cobre todo o nosso mapa do A, 10, C. Vamos adiante. Ah, isso aqui é uma imagem melhor. Aqui temos uma linha imaginária que corta todo o mapa. A nossa direita temos as coordenadas MGRS, que é MGRS, sistema de referência de grade militar. E a nossa esquerda temos MGRS, 37T. E a nossa direita MGRS, 38T. A questão é o seguinte. A maioria das minhas emissões são editadas. Às vezes eu edito uma missão da seguinte forma. Temos um alvo do lado esquerdo dessas coordenadas e eu estou do lado direito. O JTAC me dá as coordenadas. Eu coloco no meu sistema. Em vez do meu TGP ir para esse alvo, ele sai totalmente da escala do mapa. Tem alguma coisa errada, né? E tem mesmo, sim. Justamente por causa desse sistema de coordenadas. Temos o sistema de referência militar, de grade militar. E o sistema universal travessa de marcador. O A, 10, C trabalha com os dois. Bom, o que acontece quando dá esse problema? Nós fazemos da seguinte forma. Temos uma imagem ampliada aqui. Eu estou aqui à direita, nas coordenadas MGRS, MGRS, desculpa, T, 38T. E do outro lado, do lado esquerdo, MGRS, 37T. Quando você insere as coordenadas daqui, ela não está batendo. Pelo seguinte. Por obrigação, todo piloto tem que saber onde está quando está voando, né? Aqui temos o nosso TAT. Essa é a configuração padrão. Só que eu faço essa seguinte modificação. Coloco o marking off. Ele ainda continua nas coordenadas latitude e longitude. Eu mudo elas para MGRS. Aqui embaixo tem as coordenadas. E aqui tem o cursor em cima da minha aeronave. Aqui está dizendo onde exatamente eu estou. Bom, como resolvemos aquele problema da coordenada sair totalmente do mapa. Aqui no nosso famoso CDU. Alguns usam o CDU e outros usam o UFC. Aí é uma questão de gosto. Eu gosto de usar o CDU para o prático. Quando ativamos o CDU e na página de offset, ela vem nessa configuração. Em coordenadas latitude e longitude. Devemos mudá-la aqui para o TM. Aqui está aqui, 38T. Onde eu estou? Eu digito as coordenadas e não está batendo. Então, o que nós temos de fazer? O nosso JTSC nos dá as coordenadas GG351881. Você digita as coordenadas e não dá certo. Bom, fazemos o seguinte. Depois de descobrimos que as coordenadas não dão certo. Você vai ver o TGP sair da escala do mapa. Você volta aqui no offset. Muda aqui o 38T para 37T. Digita aqui 37T, dá a ENTER. Coloca as coordenadas de novo. Cria outro waypoint. Muda o nosso fly plano para a missão. E vai cair exatamente no ponto desejado. Essa aqui é a parte teórica. Vou mostrar para vocês no vídeo para vocês verem melhor como se pratica isso. Vamos até lá? E aí, galera. Tudo bem? Estamos aqui no ADC. Já dando voltinha aqui. Gostou da palavra, né? Voltinha. Estamos dando voltas aqui no nosso waypoint para ficar mais fácil de contatar o JTSC. Vamos colocar tudo em prática. Aquele que nós colocamos na parte teórica do tutorial. Vamos lá. Vamos contatar o JTSC. Frequência 45. Vamos perguntar para ele. Por favor, amigo. Responda. Enfiel 1, 1. Esse é o Playboy 1, 1. Type 3 em efeito. Advogado e pronto para 9-linhas. É o telicóptero. Pronto para copiar. Línea é a seguida. 1, 2, 3, NA. A coordenada é GG351881. Alvo é um APC. Nosso alvo é um APC. A coordenada é GG351881. Ok. Pronto para copiar as perguntas. Requestra de armas. Ele aconselhou a usarmos o canhão. Só que... Como é de... Ele aconselhou a usar o canhão. Só que não vamos usar uma bomba. Só para facilitar a nossa vida. Capite? Bora lá. Mapa em off. Coordenadas latitude e longitude para MGRS. Aqui está. 38T. Aqui no CDU passamos para offset. Coordenadas UTM. Trocamos o waypoint. Colocamos as coordenadas. Qual que era a mesma? GG351881. E damos ENTER. Vamos dar o nome... O alvo... É... O alvo... AA1. ENTER. Fly plano para mission. Fly plano para mission. Aqui no HUD. Vamos mudar lá para... AA1. Vamos dar um zoom aqui. Se eu não enxergo o valor ou foi nenhum. Aqui. AA1. O waypoint está saindo totalmente da escala. As coordenadas podem estar certas e podem não estar. E aí? Como é que não é que isso faz? Tem alguma coisa errada. Como sabemos que estamos na grade de 38T. Às vezes as coordenadas são na grade de 37T. Aí, parceiro. Aqui é o negócio. Você vira nos 30. Vamos ligar o nosso TGP. Beleza. Vamos voltar lá, né? Offset. Preview. Isso aqui é para resetar. Offset de novo. Já está UTM. Vamos mudar o nosso waypoint. Para 5. Vamos mudar aqui de 39U para 37T, que deve ser a coordenada. Então, vamos colocar 37. 37T e damos ENTER. Colocamos as novas coordenadas. GG. 35. 1. 8. 8. 1. E damos ENTER. Damos um novo nome para o alvo. Vamos colocar BB-22. Não. BB-23. É o nome mais bonito. E damos ENTER. Mudamos para... Fly Plano para a missão. Voltamos lá no hold. Cadê você? A Napa não. Isso não me interessa não. Aqui. BB-23. Agora tem uma coisa mais aceitável aqui. Está voltando para a realidade. Ele está mais ou menos 30... Uns 20 milas náuticas. Aham. Deve ser esse cara aqui, que é o 5, né? Que nós colocamos lá, né? Beleza. Cadê você? Espera terminar de virar. Só que o nosso tempo aqui é curto. Vamos desligar aqui. Vamos virar aqui. Bem devagar para não ficar ofegante. Lembre-se bem. O nosso JTSC aconselhou a usar o canhão. Só que nós não queremos descer lá embaixo, né? Vamos jogar uma bombinha nele para andar mais rápido. Passamos por cima. Joga a bomba, que é uma questão de coordenado, para ver se bate certo. O canhão você tem de mergulhar, procurar, essas coisas. Vamos ver o nosso TGP. Ah lá. Olha o cara ali. Agora deu certo, né? Beleza. Vamos mandar o nosso TGP para lá. China Hat Lang, você não me falha a memória. Ah, aqui. Vamos ver o que nós temos nas coordenadas. Só um lembrete. Quando isso é dado em coordenado, é como se fosse um quadrado. Ele sempre dá na ponta esquerda inferior. Então, na verdade, o nosso amiguinho está um pouquinho para cima, como mostra aqui, né? Nosso alvo é aquele cara ali, ó. Ah, aqui. Bem aqui. Prontinho. Aí está o nosso alvo. Vamos dar só um negocinho aqui. Beleza. Só que aqui não veio o contágio do laser, né? Vamos ligar o laser. Nós precisamos de uma bomba, né? Vamos colocar um AGBO12 para ele. Nós vamos ter que marcar ele de novo. Vamos ligar o laser. sensor, opa. Vamos ver ali. Olha lá. Beleza. Está marcado aqui, ó. Está vendo? Marcadinho. Vamos desligar o laser. Está aqui. CCRP. Não. Desliga. Vamos confirmar com o nosso JTAC. Nove linhas. 45. Golf, Golf. 3, 5, 1, 8, 8, 1. Reback correto. Enfield. 1, 1. Clear to engage. Bom, ele autorizou a engrenar. Lembre-se bem, ele pediu para usar o canhão. Só que nós não vamos descer lá, né? Nós queremos ficar aqui no alto. De boa. Vamos só confirmar o alvo. Enfield. 1, 1. O que é o meu objetivo? Enfield. 1, 1. O objetivo é... APC. APC. Ficada aí, hein? Contato. Enfield. 1, 1. Contact. APC. Golf, Golf. 3, 5, 1, 8, 8, 1. Esse é o seu objetivo. Ok. Vamos mandar um negocinho para ele lá embaixo. Opa. 19, 18, contando. Vai descer. Segura firme. Mantenha firme. Tudo ligado. Tudo ligado. Descendo. Acionando. Bomba descendo. Olha o laser contando aqui. 38, 30. Próximo de desce, aciona o laser. Aqui, 27. Um... 20, 20, 20. 22, 19, 18. Ligando o laser. Impacto em... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enfield. 1, 1. 1, 1. 1, 1. Target destruído. É, né? E na mosca. Ei, precisamos. Enfield. 1, 1. 1. Não mais para outras tarefas disponíveis. Obrigado pelo suporte. Você fez parte. Amiguinho, a vida é fácil. Entenderam? Espero teram gostado do tutorial. Voltando para casa. Fim da missão. 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 O que é isso?